Com muita fé em Deus, eu sofri, eu sonhei e conquistei Obrigado Senhor! Jorginho na voz, vai segurando Foi muito sofrimento nessa vida louca, eu vou te falar História de vida, de arrepiar Só basta eu lembrar, eu começo a chorar Primeiramente a papai do céu eu vou agradecer Muitos livramentos não deixam morrer Me ensinou o que é viver Da favela guerreiro sofredor Da favela guerreiro sonhado Na fé com Deus, lutou e conquistou Com muita fé em Deus, eu vencedor Da favela guerreiro sofredor Da favela guerreiro sonhado Na fé com Deus, lutou e conquistou Com muita fé em Deus, eu vencedor Se tu pensa que foi fácil, só um pouco eu vou falar Tu tem que ser firme e forte pra tua fé não se abalar Foi muita dedicação pra seguir o melhor caminho Sempre com Deus do meu lado, eu nunca tava sozinho Hoje um dia um vencedor, a maldade se rendeu Agradeço a Deus do céu, hoje a favela venceu Agradeço a Deus do céu, hoje a favela venceu Da favela guerreiro sofrido Da favela guerreiro sonhado Na fé com Deus, lutou e conquistou Com muita fé em Deus, eu vencedor Da favela guerreiro sofredor Da favela guerreiro sonhado Na fé com Deus, lutou e conquistou Com muita fé em Deus, eu vencedor Da favela guerreiro sofredor Da favela guerreiro sonhado Foi muito sofrimento nessa vida louca Eu vou te falar, história de vida, de arrepiar Só basta eu lembrar, eu começo a chorar Primeiramente a papai do céu, eu vou agradecer Muitos livramentos, não deixou eu morrer Me ensinou o que é viver Da favela guerreiro sofredor Da favela guerreiro sonhado Na fé com Deus, lutou e conquistou Com muita fé em Deus, eu vencedor Da favela guerreiro sofredor Da favela guerreiro sonhado Na fé com Deus, lutou e conquistou Com muita fé em Deus, eu vencedor Se tu pensa que foi fácil, só o pouco eu vou falar Tu tem que ser firme e forte pra tua fé não se abalar Foi muita dedicação pra seguir o melhor caminho Sempre com Deus do meu lado, eu nunca tava sozinho Hoje o dia é um vencedor, a maldade se rendeu Agradeço a Deus do céu, o dia a favela venceu Agradeço a Deus do céu, o dia a favela venceu Da favela guerreiro sofrido Da favela guerreiro sonhado Na fé com Deus, lutou e conquistou Com muita fé em Deus, eu vencedor Da favela guerreiro sofredor Da favela guerreiro sonhado Na fé com Deus, lutou e conquistou Com muita fé em Deus, eu vencedor Da favela guerreiro sofredor Da favela guerreiro sonhado Olha a marca no beat Da favela guerreiro sofredor Da favela guerreiro sonhado